Tô gravando. Tô gravando você me batendo. Vou mostrar tudo pra sua mãe depois. Ai, que porco, meu Deus. Tem que ser atleticano mesmo. Nossa senhora. Mas é um atleticano de marca maior. Nossa, que podre. Podridão. Que porquice. Nossa, que porquice é essa. Mas você não faz isso. Você não tá comendo cocô ainda, tá? Eu sei que você tá atleticano, mas não faz isso. Olha que porquinho. Olha o porquinho botando colé. Olha como os atleticanos começam a vida de destruidor de tubo. Olha, guspindo nas pessoas. Para. Porquinho. Olha o Fusqueta do Paraná, ali ó. Você sabe fazer isso? Pronto, você já imitou um atleticano. Agora você imita a gente, agora. Vai, imita. Já imita um atleticano. Imita a gente, agora. Vai. Não, agora eu vou imitar um atleticano. Olha lá a casa da vó, ele lá bem louca, lá. Agora eu vou imitar um atleticano. Vai, imita um atleticano. Fazia, ó. O guspindo, que nem estava fazendo. Agora eu vou imitar um coxa branco. Não, agora você tá imitando gente. Ai, Eros. Olha que porco. Olha que porco. Nossa. Nossa, que imundície. É, praticando. Até você imitiu, é? Falhou. Jacu mesmo. Olha aqui, Jacu. Vai, mão aí, ô, mané. Para. Olha a casa da vó, ele lá. O tipo que tá, ó. Parece uma casa de louco. Tem janela. Tudo muito louco. Tá, vai, atleticano. Mostra como que você é. Mostra como que você é atleticano. Isso, mostra como que você é atleticano, é. Mostra. Hum, ó, vou fazer isso como que você é atleticano. Hum, hum.